Olá, amores, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus, né? Vamos hoje fazer um bolo de cenoura. Nós vamos fazer três ovos, uma xícara de óleo, uma cenoura cortada e duas xícaras de açúcar, né? Nesse nosso bolo eu vou acrescentar uma xícara de leite e três xícaras de farinha de trigo, né? Depois eu mostro pra vocês. Aí eu vou colocar os ovos aqui no liquidificador, xícara de óleo, e o açúcar e a cenoura. Eu vou bater tudo e depois nós vamos colocar a farinha de trigo, né? Eu vou colocar agora a farinha de trigo aqui peneirada, três xícaras. Eu coloquei uma, duas, três. Eu vou sempre peneirar a farinha. Depois eu venho com o líquido, jogo aqui e venho misturando, coloco o leite e a farinha já é com fermento. Já vou colocar o líquido aqui, tá vendo? Sobre a farinha. E vou misturar. Vou misturar. Depois que tiver bem abandinhozinho, vou colocar por último o leite, né? Aqui está a assadeira já untada, tá vendo? Untada e enfarinhada. E o forno já está sendo aquecido. Vou misturar logo, logo. Vou mostrar a vocês como ficou nosso bolo de cenoura. Tá vendo, amores? Já misturei bastante. Agora eu vou colocar uma xícara de leite, vou misturar mais. Vai ficar bem abandinhozinho e volto a mostrar a vocês. O ponto da massa, tá vendo como ela fica? Bem abandinhozinha, lindazinha, tá vendo? Cor linda, maravilhosa. Vou colocar na forma, né? Que já está untada e enfarinhada. Eu gosto só de passar margarina, mas hoje eu passei farinha de trigo na forma. Então nós vamos colocando aqui na assadeira e vamos levar ao forno. Esse bolo de cenoura nós vamos fazer uma cobertura deliciosa de chocolate. Sucesso! Está indo ao forno. Se tiver de bonzinha que te leite. Vou usar o recheio de cobertura aqui, eu mexendo, tá vendo? Não vou deixar ela muito dura, porque eu vou rechear e vou cobrir o bolo com essa mesma receita, certo? Aqui é o ponto ideal do nosso recheio, tá vendo? Logo vou mostrar a vocês recheando o bolo. Olha só, esse bolo aqui é para dentro de casa. É só tirar aquele tampão que vocês viram, né? Está aqui, tá vendo? O excesso dele. Eu vou corte ele aqui no meio para colocar o recheio. Porque é uma coisa para dentro de casa. Quando eu fizer uma encomenda, um bolo melhor, eu vou mostrar a vocês como corta, nivela, tudo certinho, tá bom? Eu também não vou molhar o bolo, certo? Vai ser uma camada só de recheio. Aqui é a tampa do bolo, tá vendo? Que é a parte do fundo que eu vou colocar para cima, tá vendo? Pronto. Olha como ele está. Agora nós vamos cobrir ele. Eu vou mostrar a vocês. Olha só, eu estou dando uma suradinha aqui no bolo, né? Com o gafo, para a cobertura poder entrar, entendeu? O liquidozinho da cobertura. É um bolo simples, né? De cenoura. Aí faz para a família. Aproveita aquela criancinha que não gosta de comer cenoura. Faz o bolo que ele vai ter que comer através do... A cenoura através do bolo. Coisa simplesinha, rápida, assim. Você faz para a família. Tenho certeza que todos vão gostar. Uma receitinha barata, né? Bolo de cenoura simples e barata. Olha só a delícia que ficou o bolo de cenoura, tá vendo? Com recheio e cobertura de chocolate. E tenho certeza que a família vai amar, tá vendo? Espero que você tenha gostado dessa receita, né? Do nosso bolo de cenoura. E não esquece de se inscrever no canal. Ativar o sininho. E daquele likezinho, tá bom? Para me ajudar. Beijo para vocês. E até o próximo vídeo.